DENIS XAVIER, O DESIGNER DOS ARTISTAS E quando o sol raiar, venha me encontrar, a farra começou e o piseiro vai rolar, o São João chegou, pode vir pra cá, bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar, aumenta o paredão e desce o rabitão, quando toca o piseiro elas descem até o chão, torrinha safadinha e tá prendendo a linha, ou vem correndozinho que é farra todo dia. DENIS XAVIER, O DESIGNER DOS ARTISTAS Vim pra cá, bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paridão e desce o rapidão, quando toca o piseiro elas descem até o chão. Sorrinha, sapadinha e tá prendendo a linha, ou vem correndozinho que é farra todo dia. Sorrinha, sapadinha e tá prendendo a linha, ou vem correndozinho que é farra todo dia. Oh, 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 oh. Ela tá soltinha, bruta na quebrada, fala na rava, essa mina é sensação, e com as amiguinha que cai e não para. E não se apaga, deixa eu louco de tesão Lá tá soltinha, brotando a quebrada Rebola na raba, a mina é sensação Vem com as amiguinhas, fica aí não para E não se apaga, deixa eu louco de tesão É só de pareda Ela tá soltinha, brotando a quebrada Rebola na raba, a mina é sensação Vem com as amiguinhas, fica aí não para E não se apaga, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brotando a quebrada Rebola na raba, a mina é sensação Vem com as amiguinhas, fica aí não para E não se apaga, deixa eu louco de tesão Lá tá soltinha, brotando a quebrada Lá tá soltinha, brotando a quebrada Com a preparação Lá tá soltinha, brotando a quebrada Lá tá soltinha, brotando a quebrada Dênis Xavier, o designer dos artistas Lá tá soltinha, brotando a quebrada Lá tá soltinha, brotando a quebrada Lá tá soltinha, brotando a quebrada Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus com a sua vida, eu vou convidicar Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todo E tem que avarece a noite Ii, ai, ai, tem que avarece a noite E lá, perzinho, ui E tem que avarece a noite Ai, ui Tem que avarece a noite Vai, eu vou E tem que avarece a noite Vai ter, viu, olha Tem que avarece a noite Ai, ui E tem que avarece a noite Olha que tem que trabalhar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Aí o que deu, você fica jogando calcinha, viu? É o Natanzinho, não vai fazer diferente Prepara aí, meu filha Que hoje é dia, hoje tem Bora, vamos que vamos Os teus pais amem acertem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louvor Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curta indicar Agora eu tô sober Eu vou gritar pra todos E tem que trabalhar essa noite Tem que trabalhar essa noite Nós temos que tsun ENbedevo E tem que trabalhar essa noite Vai ter, viu? Vai ter mesmo Tem que trabalhar essa noite E tem que trabalhar essa noite Ada que tem que trabalhar essa noite Eu só queria oferecer com os amigos meus aí, não vou falar o nome não Ele sai da festa que é um arte, aí fala assim, Natanzinho, aí Tem, não tem, tá para essa vez Entrega, né, Natanzinho Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem, viva sua vida que eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo, e o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem, viva sua vida que eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Escolhe tudo, vai! Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e a gente bonita é gostosa e solteira Balança, balança Vem pra cá, vem pra cá, vem pra tocar no paletão O Errol me mata, tem o DJ Buda e o Felipe Amorim Denis Xavier, o designer dos artistas E não foi tu que me esqueceu, bebê E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu logo mais safado Tá estalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho? E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu logo mais safado Tá estalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho? Coloca o capacete que lá vem pedrar Chama! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá Vai nessa malvada, ela só quer sucadão Sentadinha e regulada, vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá Vai nessa malvada, ela só quer sucadão Sentadinha e regulada, vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai Porra, Neitinho, ela mexe pra caralho, hein DLN, MC, Neto E o vovô do parceiro tá como, vai MTS, filme W aí no beat O bumbum dela mexe O bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece Quando desce me enlouquece O bumbum dela mexe O bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece Quando desce me enlouquece Desce que desce que desce Essa novinha é tentação É a musa do verão Todos quer passar a mão Com seu bumbum GG Me enchendo de tesão É um tremendo avião Que caceta sem perdão Faz por onde merecer De tudo você vai ter Joias e muito lazer Remexe pra lá e pra cá Me fazendo delirar Não pode desanimar Meu gâncio não sabe nada Mas ele quer se afogar O bumbum dela mexe O bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece Quando desce me enlouquece O bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece Desce que desce que desce Vó O ratinho o ratinho Ela mexe pra caralho O ratinho o ratinho Ela mexe pra caralho O ratinho o ratinho Ela mexe pra caralho O ratinho o ratinho Que perder do caralho O bumbum que amidou O bumbum dela mexe Essa novinha é tentação, é a musa do verão Todos quer passar a mão com o seu bumbum GG, me enchendo de tesão É um tremendo avião, que caceta sem perdão Faz por onde merecer, de todo você vai ter Joia sem muito lazer Remexe pra lá e pra cá, me fazendo delirar Não pode desanimar, meu gâncio não sabe nada Mas ele quer se afogar O mundo dela mexe, o mundo dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece O mundo dela mexe, o mundo dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece Me enlouquece, esse lado vai Porratinho, porratinho, ela mexe pra caralho Porratinho, porratinho, ela mexe pra caralho Porratinho, porratinho, ela mexe pra caralho Porratinho, porratinho, que bebê do cara O bumbum, o bumbum, o bumbum dela, dela mexe Denis Xavier, o designer dos artistas Tá ligando essa hora porque tá querendo mexer no passado Com o capim que tá com saudade, no final se ilude com classe Aproveita que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita que eu tô disponível pra você usar Quero sua boca na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Repara o pochão, eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Repara o pochão, eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Tá ligando essa hora porque tá querendo mexer no passado Com o capim que tá com saudade, no final se ilude com classe Aproveita que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita que eu tô disponível pra você usar Quero sua boca na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Eu quero recair, eu quero recair Prepara o pochão, eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o pochão, eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o pochão, eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca, meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o pochão, eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Só com a mãozinha, se mora em cima Do lado pro lado, me vai, e vai, e vai, porta negra Cheguei, vai Se amei Doutor, pressão, outra dor na brincadeira Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem prescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela manda beijo Vascarão, de quatro, de quatro Que tesão, vai com calma Meu coração Uh, então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela manda beijo Vascarão, de quatro, de quatro Que tesão, vai com calma Meu coração Uh, quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar Me conectar Tô sem merca a mentira Que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Tudo a cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Eu não machuco meu coração Uh, o cara do crime Sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo o respeito O guino maribundo tem rodeio Essa bunda tem fermento Na hora minha mente Peso puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh, ela diz que tesão Tem crime De que meu gosto Não me define Vou botar na blusa de time Vou corte em bola O bigode infine Muita areia Pro seu caminhão Tripe de ganso Do cesarão Vapo, vapo do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador gosta de passagem Que meu bolso não aguenta Moza do calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador gosta de passagem Que meu bolso não aguenta Moza do calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Hoje no cavaco O alagoão é estourado O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário, Natanzinho, Fábio de amor Já falaram de amor pra mim, Natan? Pelo amor de Deus! Eu não sou exemplo pra ninguém Se ele esperava o quê? Se ele esperava o quê? E como que eu fosse a tua princesa No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a manada de um paladinho de amor Vem Fortaleza, ela transiou Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou forte da putaria Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na casina, para ouvir E o carro cheio de navia Arrasta pra cima, arrasta E quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Com a carrada de mulher Tudo louca, de lacinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima E bebê Chega a nota de um bebê E todas as minhas feias Que tiverem ouvindo essa é pra vocês Bora, Claudinho, pra cima Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Eita, bando de curioso quer dando conta da minha vida Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Porque eu sou coutinho da putaria Quer saber como é que eu faço minha sarra todo dia Arrasta pra cima, arrasta Eu tô trazendo a barulhinha, o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço minha sarra todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Carada de mulher, tudo louca de lacinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima 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 Aumenta o som, joga Grava aí, grava aí, grava aí Amadonado na putaria A minha ex me largou com uma malvadinha Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alminhas do meu lado? Amadonado na putaria A minha ex me largou com a salvadinha, tô posturado, tô confalado Como é que só vem com a salvinha do meu lado Agora hoje é roubada e o rei que na paz Depois que eu fiquei solteiro não volto mais Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia 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 O caminhão de ferro, o caminhão que o Vila respeita Lúcia 3, Sistema Norte Lúcia 3, Pacujá Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Depois que eu fiquei solteiro não volto mais Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia 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 E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa do print De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Coloca o capacete Que lá vem pedrada Vai Eu ia ensinar Eu tava em casa Pensando em você Moção de balada que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Evito você mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada Dedelo e remoei Pati Tu tava na puta Ria Que cê que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredite Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Pati Tu tava na puta Ria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredite Eu tenho foto Eu tenho Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Viníciam Maria Tá pra apagar o outro dia Eu tava em casa Pensando em você Moção de balada que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada Dedelo e remoei Pati Tu tava na puta Ria Que cê que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredite Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Pati Tu tava na puta Ria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredite Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Chama Vai Denis Xavier O designer dos artistas Chegou o tubarão O predado dos paredões Bota o tubarão pra bater no paredão Aí papai Tá ligado? Tá assim ó Tá assim ó Caliga safadinho Hoje quer me sentar No sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar Quicar no escurinho Tô de pente alongado E com o bico de infinito Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fude no escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro E vem do jeitinho De pente alongado Bigodinho fininho Assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Isso é o tubarão Bate no seu paredão Aí papai Atualiza o teu p-drive Alô, paredão, a cara fecha Pare de ligadinha Golapada, samba, pressão E coça pra gadinha Tamo junto Caliga safadinho Hoje quer me sentar No sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar Quicar no escurinho Tô de pente alongado E com o bico de infinito Me chama de amor Pede com carinho Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudeu no escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro E vem do jeitinho De pente alongado Bigodinho fininho E assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Chegou o tubarão O predador dos paredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein Coloca o capacete Que lá vem, pedrada Vai Eu ia ensinar Eu tava em casa Pensando em você Moção de balada Que você ouviu Era só a PV Acredita que eu mudei Baby, com você mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada De Deus que eu morrer Pantindo Tava na puta Ria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu penso que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Pantindo Tava na puta Ria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu penso que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Vinícius, Mari Dá pra apagar o outro dia Eu tava em casa Pensando em você Moção de balada Que você ouviu Era só a PV Acredita que eu mudei Baby, com você mudei Então não viaja Então não viaja Que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada De Deus que remorrei Pantindo Tava na puta Ria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu penso que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Dennis Mandei mensagem, só visualizou, nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou, nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a figela chá pra caramba As boiadeiras não dá pra encarar Bota as brigadas, chama a caramba Bota o vermelho pros teus vai chegar Quero ver descer, quero ver descer Melody, nós estamos embaçada Agalopada, sem se calma louco com a nossa jogada A gente não para, nós estamos embaçada Agalopada, sem se calma louco com a nossa jogada A gente não para, e além de tudo isso? Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra emoji Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Incrível, bitch Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a tua vida Eu vou conseguir cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Na pezinho E tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite E tem que acabar essa noite Hoje tem Tem que acabar essa noite Tá convidado, viu? Uh Tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Vem! Uh E é um latazinho Nivaldo Marques Alô, Nivaldo Marques E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, puta, sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Vem rolar, Marques Vem coelhar essa noite Tem que acabar essa noite Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora, Matosinho Calor da Paxel A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Quer subestimar seu coração De Guiluquinha, o estourado dos paredões 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 Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Coitinha pra sentar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Tô a provocar, não crescer, vou enxergar Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei Que sou capaz Você Me faz tão bem Calor da paixão A chama do sucesso